Olá galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o meu pai! Oi turminha, tudo bem? Ele nunca tinha gravado e hoje ele está aqui para reagir a como ficou o meu material no final do ano. Mas para a gente começar o vídeo já vai deixando... Então se inscreva aí embaixo no canal se vocês ainda não forem inscritos. Agora vamos para o vídeo? Pronto, você quer começar? Quero começar pelo estojo. Vamos ver... É, está meio suquinho, né? Ó, esse estojo eu estou usando desde o quarto ano. Ele pisca. E o outro? Esse já vem com o estojo. É um macaquinho. Não tem cheiro? Cheiro! Cheiro! Bonita! Gente, estava super organizado no vídeo. Olha agora, ó. Está caindo a caneta. E essas canetas que ficam caindo? Como estão as pontas? Você está cuidando das pontinhas? Sim, está tudo certinho. Essa daí dá até para fazer elétrico. Mas está tudo novinho, não estraguei, tá bom? Está tudo bonito. Essa primeira parte aqui está bonita. Olha os elásticos, está aguentando bem. Está meio apagadinho os números, mas dá para os números. Está meio apagado. Só que olha, é daquelas que dobram, então não quebrou. A intenção é a gente salvar o material para o ano que vem, é isso? É, e você vê se está ruim, se não está ruim. Não, está bom, está bonito. Então acho que ele não vai me dar pronto porque não está tão bagunçado. E você também é organizado. Eu sei que você se esforça na escola, suas notas são boas. Isso aqui faz tempo que você tem? Não, eu comprei esse ano. Eu comprei no meio do ano, eu acho. E você usa isso aqui ou só está ocupando espaço? Não, eu uso. Eu uso para fazer resumo e decorar o caderno. É wash tape. Eu comprei. E essas canetinhas? O que é? Olha que legal. Nossa, que legal. É um kit pequenininho. É um kit de mini canetinha. Olha aqui, olha. Que legal. Ela é da New Pain. E a minha mãe me disse que tinha na época dela essas canetas pequenininhas. Você conhecia já? É... Não. Olha esse. O que é isso? Abre, abre. Abre um pacotinho. É um pacotinho. Não, não tem cheiro. Que legal. É marca-texto mini, né, fofinho? Que bonitinho os desenhos. A minha mãe me deu e aí ele vem assim num pacotinho. É japonês? Eu acho que é. A gente compra no... Chinês? Que legal. Esse dá para usar também ano que vem, hein? Dá, tá no fim. Olha, quer testar. Ih, já está escrito os post-it. Maria Clara, Giovanni L... Quem que é? Lino. Lívia. Sou eu. Henrique e Bia. Que que é esse grupo do quê? É o meu grupo de filosofia, que a gente vai ter que fazer prova juntos. Vocês ficam só filosofando? Eu tô... Aqui dentro da mochila só tem as coisas que, tipo, eu usei essa semana. Então, não tá tudo, sabe? Começando, tipo, todos os livros que a gente lê no decor do ano. Só tá as coisas que eu tô usando atualmente, tá? Esse compasso... Legal. Tem uma história. No começo do ano eu tava usando um compasso desse, que era rosa aqui. Só que eu perdi. Como perdeu? Que bonito. Tá zerado, hein? Dá para usar também. É, esse bem novinho. Eu só comprei para fazer a prova e ainda tá aí. Ó, lápis de cor. Eu vou usar esse mesmo ano que vem. Que legal. Deixa eu ver. É daquele lá que eu te mostrei que pinta em papel branco. E apontador? Não tem apontador no seu estojo? Tá aqui. Ah, tá. É, ela... Esse daqui pinta em papel branco e preto. Eu vou reutilizar ano que vem. Tá bom. Ó, tá. Dá para usar uns três anos esse aí. Nossa, que exagero. Ó, seu estojo foi aprovado. Tá bonitinho? Calma, ainda tem mais um. Não, essa é a primeira parte aqui. É. Tá bom, vai. Esse estojo aguenta bem, hein? Faz quantos anos? Eu usei no quarto ano, agora eu tô no sexto. Eu vou para o sétimo. E dá para usar no que vem? Acho que tá. Tirando a sujeirinha, ele foi aprovado. É, é. Esse daqui tá meio... O quê? Não, eu achei que tava sujo, mas é a cor dele mesmo, né? É a cor dele. Bonito esse estojo, hein? Tchanam! Vamos parar na primeira parte. Esse eu comprei no meio do ano passado. Meio do ano passado? Eu acho que dá para usar no que vem também. Dá. Vamos ver as primeiras. Ó, que bonitinho. Tá bem organizado. Só que tá faltando aqui o roxo, hein? Tá faltando a brush paper. Não, mas peraí. Você organizou ou você veio da escola assim? Não, veio da escola assim. Tá bom. Porque se você deixar bonitinho para mim ver, vai estar bonitinho. Não, não, gente. Essa é brush paper. Se você quiser ver a ponta. É aquelas que eu faço leque. Aquela que você aperta um pouquinho mais forte e fica mais grosso. Isso. Desce. Sobe firme e desce grosso. E qual que é a diferença dessas duas? Essa é marca texto. Essa é marca texto. Isso. E cada uma tem uma frasezinha, ó. Eu tenho um monte de coisa da New Pen. Eu adoro. Vai! O que tá escrito em inglês? All we need is love and pens. Tudo que a gente precisa é amor e canetas. Legal. Gostei. Muito bonitas as cores pastéis. Só mais. Mas eu gosto mais de Neon. Essa daqui é da Mariana Collier e a Neon é da minha amiga Yasmin Galvão. Elas duas são minhas amigas. Só que eu ainda não tenho a da Yasmin. E eu quero. E o Yasmin, você tá vendo? Eu quero. Primeira parte desse estojinho aqui foi aprovado. Você cuida das suas canetas? Cuida, lógico. Gente, tá bem arrumado. Olha, espera botar no outro. Deixa aqui pra gente guardar lá. Essa também, ó. Então vamos organizar. É porque eu tava só no Instagram. Ó, papelzinho, sujeirinha. E bilhetinho? Não tem bilhetinho? Pera aí, deixa eu ver se tem bilhetinho. Love. É porque eu tava testando a caneta da minha amiga. Eu mostrei lá pra eles. Que que é isso? Corretivo? É. Nossa. Cadê a tampa? É isso? É. Nossa, mas funciona? Por que que é assim? Funciona. My bilhetinho. O meu... I love you, my friend. Assinado Li. Li é a minha amiga. Ela também chama Lívia. Bom, ainda bem que é das amiguinhas, né? Senão nós já ia mudar a conversa aqui. Como vai ficar mais sério essa conversa aqui. Aqui o apontador que você me perguntou. Olha que legal esse apontador. Apontado? Ó, tô. Cuidado pra não quebrar a ponta. Mostra lá pra eles, ó. O dentinho vira, ó. É um coelho, ó. Ai, que legal. Mas ele tá novo, eu vou usar no que vem. Seu professor de matemática é legal? Uhum. Adivinha o nome dele. Marcelo. É, o mesmo nome do meu pai. Qual que é o professor que você mais gosta? Não precisa falar o que você não gosta. Não, não precisa falar, senão o professor vai... Qual que é a matéria que você mais gosta? Matéria, ciências. Cadê a lâmina da tesoura? Gente, é de plástico. Mousse. Nossa, mas que regaço esse aqui. Por que tá sujo assim? Faz quanto tempo que você tem? Tá funcionando. É, tá bom. Tá meio sujinho. Não dá pra dar uma limpada nele? Dá, é só passar um paninho. E esse lápis esquisito aqui? Não é lapiseiro. Só que, gente, sério, eu fiquei muito brava. Por quê? Porque eu tava usando, né? Espera, espera, ouve meu discurso. Mas é cheio de firula seus material, né? Espera, ouve meu discurso. Na minha época não era assim, não. Era o quê? Ah, era... Apontava o lápis com um canivete. Essa lapiseira tem uma história de vida, né? Eu nem tinha usado ela. Eu gravei um vídeo organizando o meu tote, né? Que tá aí no canal. Assistiu lá. Aí eu guardei aqui. Fui pra escola e tinha a prova. Minha amiga pediu emprestado um lápis. Só que eu tava usando um lápis. Nem me toquei. E emprestei essa lapiseira pra ela. Ela esqueceu no chão da escola. Aí, falou assim, ô, Julia, você pode me emprestar? Ela falou assim, moça, eu esqueci no chão. Quando eu fui ver, um menino tinha roubado. O menino pegou assim, ele tava usando. Pobado não, ele tinha achado, né? É, mas tem que devolver, né? Aí ele tinha achado, ele tava usando. Falei, ô, onde você achou? Ah, no chão da sala de inglês. Era a minha. Aí eu peguei. Aí ela deu uma volta na escola e agora a borracha tá assim. Eu nem tinha usado direito, gente. Esse dá pra usar também. Tudo por enquanto aqui dá pra usar ano que vem, né? Aham. Mas por que que essa firula aqui? O que que é isso aqui? É cola. Nossa, ainda tá o preço. Só que acabou. Então joga fora, né? Tem que jogar fora. Então achamos uma coisa que não serve aqui nesse negócio. É, eu vou ter que comprar outra. Essas canetinhas eram pra tá aqui? Ah, é. Lembra aquele que eu te falei que tava faltando roxo? É, esses eram pra tá aqui na frente. Mas é marca texto, esse é brush pen. Eu comprei esse ano também. Que legal. É uma preta. Preta é básica, né? Ela tem ponta dos dois lados, né? Sim, essa daí é canetinha e a outra é brush, que é pra fazer o lettering. Entendeu? Nossa, brush lettering. Tá acabando. Mais uns papelzinhos. Isso daqui é pra você trocar a fralda no intervalo? Não, é por causa que eu tive a minha amostra científico-cultural, né? Aí cada aluno precisava levar uma coisa. Aí eu fiquei responsável de levar seis alfinetes. Mas no caso a gente nem levou, aí eu deixei no meu estojo. Entendeu? Mas aí eu preciso devolver pra minha avó, que é de costura da minha avó. Tá meio sujinho. Bom, nós já estamos arrumando pro ano que vem. Ó, essa daqui também... Estabilo. Nem era pra tá aí, era pra tá na minha casa. Ó, pontinha fina. Tá boa. Nem tá suja, né? Tá boa. Tudo tá bom. Tá boa. Nossa, você tem tampa ou tá boa? Não. Azul, preto e vermelho eu vou comprar, porque tem que fazer prova. Você não tem caneta Bic? New Pay. New Pay. Aqui é azul. Normal. Comigel. Você não usa? Então tá passeando aqui. Amarela não usa. Ah, essas de emoji. Essas são canetas azuis. É emoji? Fala. Emoticon. Emoji eu falo. Um desses é um dos que eu mais gosto. Do olhinho do coração. Do olhinho do coração. Do olhinho do coração. Ai, tá bom essa parte? Olha, esse estojo tá bem limpo. Tá bom, tá bom. Bem limpinho? Não, tinha um pouquinho... Dentro da preta. Não, as duas partes de fora tava bem limpinha. A parte de dentro só tinha uma sugerida. É porque tem bastante lápis, borracha ainda. Mas foi aprovado. Tá bom, você tá cuidando das suas caminhas. Olha, gente. É bom que a gente precisa comprar mais. Vou comprar sim. Ó, a mochila... Vamos entrar na mochila agora? Então primeiro vamos mostrar o que tem dentro? Vamos. Deixa eu ver. Começa pelo bolso de... É, esse de fora aí. Nossa, mas quantos quilos pesa essa mochila? Nossa, mas tem muita coisa. Você usa tudo que tem na mochila? Puxa aí, vamos ver. Olha a minha agenda. O que é essa agenda? É. Ó, essa agenda veio sem nada. Só que daí eu quis colar os adesivos. Ah, é, né? Bom, vamos tentar dar uma folhada rápida aqui. É, porque não vai dar pra ver todas as tarefas. Sua letra já ficou mais bonita, né? O que é isso? Pelo amor de Deus. É prova. Tcharam! Prova. Do que? História. Tirei nove, gente. Tá bom, história. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Não, aqui eu vou ver primeiro. Deixa eu passar a mão ali. Vê se ela tá bem organizadinha. Se você tá cuidando bem. Isso é de mostra, é brilhante. Tá, beleza, beleza. Vamos andando aqui. Olha as minhas notas. Cadê suas notas? Olha, vamos contar quantos dez eu tirei. Um, porque é cinco de cinco. Dois. Aí. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nove ponto nove é dez. Então sete. Sete e dez. Até agora. Vamos ver se eu tirei mais alguém, né, gente? Aí tem todas as tarefas. Isso é realizado, realizado parcialmente e não realizado. Olha isso. Quando a gente tá à toa na aula, né? A gente fica fazendo um lettering. Quando você tá à toa na aula? Não realizado? Não realizado? De inglês? Uhum. Por quê? O que aconteceu aí? Parabéns, senhora Lia Lívia. Como que fala parabéns em inglês? Congratulations? Congratulations, dona Lívia. Gente, mas eu não tô influenciando vocês a não fazer tarefa. Vocês têm que fazer. Eu sempre faço. É uma vez ou outra que eu esqueci. Mas, tipo, eu sempre faço. E se você perder, você corre atrás do prejuízo, né? Isso. Fazer coisas. Ah, a maioria das coisas aqui você foi fazendo. Eu fiz, olha aqui. Só uma que eu não fiz. Então tá bom. Seja feliz no final. Seja mais feliz. No final. Seja sempre mais feliz. Que bom. A gente vai ser feliz porque já tá de férias, né? Escrevi em desenho. O que mais tem nessa mochila? Ó, uma caixa de vanetinha. Olha que bonita essa. Essa eu levei pro trabalho de artes. Muito bonita. Certo. Isso aqui também, ok, para o ano que vem. Aqui tem dois esquadros, que tá novo também. Eu nunca quebro esquadros. Todo mundo quebra, menos eu. Na prova de matemática. Tá bonito, tá bonito. Tá zerado. Ai, olha. Meu chaveiro de unicórnio que saiu da mochila quebrou. Eu perdi a alcinha. Mas o unicórnio tá na moda ainda? Olha aqui. O que que é isso? Ah, é a caixa do meu compasso. Lembra que ele tava tacado no estojo? Ah, que legal. Que legal. Ah, mas vamos ficar... Olha o tamanho dessa mochila. Ela vai ficar aqui três dias mexendo nessa mochila. Então vamos e mais rápido, vai. Olha isso, gente. Só vou te mostrar assim, ó. Nossa, é muito peso. Olha o tanto de caderno e livro. Tá vendo pra ver? Quantas coisas tem aí? Então vamos lá. Essas aqui são as pastinhas. Essas são as pastinhas de língua portuguesa. Pastas de texto. Fica preocupada que a mochila tá no meio de você. Pera aí. Vai me tampar no vídeo. O que que é isso daqui? Pasta de língua portuguesa. Mas só tem uma, duas folhas? É, foi uma que a professora deu. Ah, tá bonitinha. Tá na pastinha, certinha. Olha que desenho legal. O que que é esse desenho? Só que olha, soltou. Ela botou aqui, né? Ah, não, não. Olha horrível. Vai, legal. Gostou desse desenho. Ah, era pra gente escrever, tipo, fazer um desenho sobre coisas erradas ao meio ambiente. Aí eu fiz de novo. Ah, um carro, um lixo. É isso. Legal. Vamos entrar nesses cadernos, mas é muito caderno. Vamos ter folha primeiro. Ó, esse daqui. O que que é isso? É cola? Não, que cola. Essas são fichinhas da fina ideia que eu recebi. É resumo, olha. Esses dois são de matemática, ó, gente. Esse daqui é de história, que eu fiz pra estudar. E aqui é o CD. Não é cola isso aí. Não, claro que não. Tá com cara de cola. Aí, eu não colo, gente. Aí aqui é um trabalho de geografia que eu tirei nove. Hum. E os trabalhos que você não tirou nota boa? Cadê? Trabalho. Ó, agora vamos tirar... Meu! Jesus! Os livros eu acho que você não precisa. Nossa, mas é muita coisa. Eu acho que os livros você não precisa olhar por dentro. Deixa eu ver o estado. Eu quero ver, sim. Não, por dentro. Só escolher orelhas. Não tem rabiscado, nada? Não, nenhum. Te juro. É por causa que... O que que são essas orelhas aqui? Ah, tá novinho. Tá com um pouco de orelhinhas, ó. Olha, eu acho que você não precisa olhar por cima dela. Nossa, dá pra fazer uma fogueira grande isso aí. Vai demorar demais, então... Calma, deixa eu ver a situação desses livros. Ok, de ciências. Esse é do quê? Eu posso até doar ou vender pra alguém. Isso. Esse é de geografia. Geografia. Tá bom, tá bom o estado. A gente nem olha a orelhona que tem atrás. Por que esse orelhão? Olha isso, ó. Eu fui enfiar assim na bolsa, ó. Aí fez assim. Ó. Fez assim. Ah, tá. A culpa é da mochila. É, foi a mochila que quis comprar. A mochila não faz mais isso, tá? Porque senão eles não ouvem o que a professora fala. Escolhe o escadrão que você quer ver. Eu só olho a capa e folhei assim, porque se não vai demorar demais. Quero ver o estado deles aqui. Isso. Sua letra tá evoluindo. Hum, tá bonito. Olha isso. Tirei 9.9 em ciências, gente. Oi. Mas eu fiquei grito, porque foi uma centésima. Olha, olha como tá a minha letra. É feliz que 9.9 é bom. Ó, sua letra já tá bonita, hein. Já tá ficando bom. Pronto. E tá muito legal. Bom, está em bom estado. Agora geografia. Capa dura, ele aguenta bem porrada, né? Ah, a capa dura aguenta porrada. Geografia. Você é boa de geografia? Não. Ah, tá bonito o seu caderno. Cadê as notas? Cadê as notas? 6,5, dona Lívia. Para. Qual que é a explicação? Ué, fui mal. Tá, e o que você vai fazer pra melhorar? Estudar? Ah, enfim. Eu tirei 7. Ok, tá bom esse caderno também. Olha esse. Esse eu esqueci na escola na hora que eu voltei pra pegar tava tudo ralado. Ah, mas tá bom até. Dá pra você encapar de novo se precisar. O que que são esses bilhetinhos aqui? São minhas amigas que elas fizeram pra mim. Eu te amo. Muito. E o que que tá escrito embaixo? Vi. Quem é Vi? Quem é Vi? Vitória. Não é bom. Ué. Então tá bom. Eu vou ver só uma prova. Olha, é a última então. Estatística por amostragem. Só vai ter que escolher uma. Não. Não, essa não. Escolhe outra. Sete e meio. Escolhe outra. Ah, tá bom. Matemática, sete e meio. Ó, quer ver qual que eu escolherei? Ah, você vai pôr na... Essa. Não, não. Isso não é prova. Eu tô achando. Aqui. Eu quero essa. Oh, 10. Líbia. 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 Tem uma cor. Isso. História laranja. Esse é roxo. Esse é azul. Fica bom. Fica bom. Continua fazendo isso. Esse ficou bonito. Inglês. Olha que bonito esse lettering. Isso não é lettering de pintito. Ah, é? Não é prova. Vamos escolher uma prova. 8.9. É 9, né? Tá bom. Tá bom. Aí olha a próxima. Vamos ver a próxima. 9.8. Oxi. Como fala 9.8 em inglês? Morri. Tá bom esse caderno também. Gostei da capa de flamingo. É. Só que tá meio arregaçadinho. Aqui saiu as pérolas, né? Ah, mas dá pra dar uma recuperada. Isso. Essa de língua portuguesa é a que a gente mais usa. Nossa, é o mais pesado também, hein? Ai, para. Língua portuguesa. Que lettering feio. Meu Deus. Que lettering feio. Ainda bem que você... Ele nem sabe falar e nem zoar. Como que fala? Lettering. Não é lettering. Vamos ver. Escolher uma prova aqui. Deixa eu escolher uma prova aqui. Escolhe as últimas. Não, as últimas não. Deixa eu escolher uma prova. Prova. 8. Cadê? 8? Tá bom, tá bom. 8 tá bom. Tá legal o seu caderno. Ó, deixa eu ver. O que mais tem nessa mochila aí? Acabou? Olha por dentro. Tem mais nada de sujeiro? Meu Deus, tem lanche de caneta. Caneta azul. O que é essa garrafinha aí do lado? É verdade, ó. É uma garrafa tipo... Ela era com escrito branco, uma frase. Só que daí eu passei acetona com algodão e colei os adesivos que você me deu. Da SHM. Ficou bom, hein? Dá pra usar ano que vem, né? Olha aqui. Vamos fazer uma avaliação da mochila agora. Se dá pra usar ano que vem. Isso, porque a gente ainda não viu a mochila. Vamos ver se ela tá suja? Quesito sujeira, nota 5. 5 eu consegui. Ela passa de ano. 5. Mas precisa dar uma estudadinha. De recuperação. Ó, as rodinhas tão boas, tão firmes. A cor dela tá bonita. Eu comprei ela esse ano, é só lavar. É de uma marca boa. É, uma marca boa e resistente. Nota geral. 10. Êêêêê! Você tá de parabéns. Seu material tá muito cuidado. Suas notas estão boas. Ano que vem vai ser melhor ainda. Tomara, gente. E dá pra usar, gente, bastante coisa. O que não dá pra usar, você arruma as capas, dá uma arrumadinha. E você tá de parabéns. Obrigada. Gente, você gostou de gravar esse vídeo? Gostei. Também gostei. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like e se inscrever aqui no canal. E a gente vai ter 800 mil inscritos. Uh! Muito obrigada, gente. Que isso. Amo vocês. Eu gosto assim. Amo muito vocês. Muito obrigada. Agora rumo 900k e depois 1 milhão. Tô muito animada. E também me sigam no Instagram que vai estar aparecendo ali na tela. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.